Eduardo Braide, do PMN, tem reunião com representantes da área da saúde, às 9 da manhã. Ao meio-dia, tem entrevista em emissora de TV local. Meio-dia e 30, acompanha uma entrevista do candidato a vice, Gilmar dos Anjos, em emissora de TV local. Às 14 horas e 30 minutos, reunião com representantes de entidades sociais. E às 6 e meia da noite, reunião com representantes da área da educação. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, trabalha normalmente no cargo de prefeito pela manhã. Pela tarde, tem caminhada na Vila Palmeira a partir das 5, com concentração na rua Gabriela Mistral.